No horizonte de Camboriú se vê uma brilhar E na feira um time unido vem bem pra impressionar No cobrase a proje ou é presença e tradição Com seu brilho, engenheiros e muita inovação Em seu brilho, engenheiros e muita inovação Engenheiro, nariz e sorriso no olhar Recebe os clientes com o tom de cantar Sempre alegre e motivado, faz a diferença Seu entusiasmo é a marca da nossa presença Projo no cobrase, é um show de competência Com time dedicado, mostrando excelência Motivados e presentes, juntos a brilhar Na engenharia de solo, somos o olhar Vintalhes, durões, pronto a atender A quem chega, sempre exposto a resolver Em Cristiano destaca, tecnologia em ação Fundações profundas em cada explicação Em rugos sério, elegante no falar Com firmeza e postura vem representar E aí em Elisa com classe, educação Reflete o profissionalismo em cada saudação Em Vitor Dias com destreza e precisão Conduz cada projeto com paixão e razão Domina a engenharia com olhar detalhista Transforma desafios em arte, um otimista Projo no cobrase, é um show de competência Com time dedicado, mostrando excelência Motivados e presentes, juntos a brilhar Na engenharia de solo, somos o olhar Retano e ofensa circula com contatos a fazer Leva a Projo adiante, visibilidade a crescer Geologia e engenharia em perfeita união Juntos no cobrasegue, elevamos a missão Projo no cobrasegue, orgulho de ser Uma equipe que brilha, não para de crescer Motivados e presentes, juntos a brilhar Na engenharia de solo, somos o olhar Trabalhas duras, pronto a atender A quem chega sempre disposto a resolver Em Cristiano destaca, tecnologia em ação Fundações profundas, pra nenhum do sério Elegante no falar, aconteça com o time Dedicado a resolver, em Cristiano destaca Tecnologia em ação Fundações profundas, em cada explicação Em mundo sério, elegante no falar Com termes e postura, quem representou Olhar, pra nenhum do sério, elegante no falar Com firmeza e postura, vem representar E em Elisa, com classe e educação Reflete o profissionalismo em cada salvação Espirito a dias com destreza e precisão Com busca pra projeto, com paixão e razão Domina a engenharia com olhar detalhista Transforma desafios em arte, o otimista Projo no cobrasegue, com contatos a fazer Leva a proje adiante, visibilidade a crescer Teologia e engenharia, em perfeita união Juntos no cobrasegue, elevamos a missão